O coordenador do Unicef em Minas Gerais e São Paulo, Silvio Calustia, fala sobre a importância do selo e elogia a Pinapora. Hoje aqui em Brasília é uma tarde de celebração, sobretudo para os municípios do estado de Minas Gerais. Nós tivemos nesse ciclo 2009, 2013, 2012, 123 inscritos e hoje 28 municípios do estado celebrarão, foram certificados com selo Unicef Município Aprovado. É um volume importante e relevante de municípios, são municípios que conseguiram nesses 4 anos de gestão municipal avançar vários indicadores na área da infância e adolescência. Parabenizar os 28 municípios e sobretudo e particularmente Pirapora, que conseguiu nesses 4 anos, a partir de um trabalho intenso de formação, capacitação, desenvolvimento institucional, fazer com que os indicadores na área da infância e adolescência melhorassem no estado. Fica aqui o nosso reconhecimento ao município de Pirapora, não só ao prefeito, como ao conjunto de atores estratégicos relevantes para a infância no município, que fizeram com que a vida de milhares de crianças e adolescentes melhorasse.